Eu não vou mentir. Eu nasci pra ser pai. As crianças adoram as minhas brincadeiras. Eu sei respeitar o espaço deles. Claro que às vezes eu preciso falar sério, mas... Aí entra o meu lado sensível e tudo bem. Não é nada fácil, mas fazer o quê? Eu nasci pra isso. Às vezes ser pai parece ser a coisa mais difícil do mundo. Mas olha cada tentativa. Dia dos Pais merece presente. Presente é o Boticário. A CIDADE NO BRASIL